Boa tarde, bem-vindos a mais um episódio do podcast Ideias a Contra Corrente. O meu nome é Duarte Branquinho e hoje tenho um convidado que, além de ser meu amigo, foi alguém com quem eu trabalhei e até em várias situações. Falo do Frederico Duarte Carvalho, muitos conhecerão porque o Frederico tem uma longa obra publicada de ficção e de investigação. O Frederico também pode-se dizer que é o homem dos mil ofícios, já fez tudo e mais alguma coisa, mas é fundamentalmente um jornalista. Foi assim que nos conhecemos, escrevíamos ambos para o Semanário O Diabo. Mais tarde eu tornei-me diretor e o Frederico ainda, durante um período, continuou a colaborar com o jornal. Entretanto, foi para outras aventuras. Mas o que o traz aqui, neste caso, é o último livro que escreveu e que se chama, provocatoriamente, claro, 10 Conspirações para os Próximos 100 Anos, da Grande Substituição ao Transumanismo e a Terceira Guerra Mundial. Pumba! Bem, mais da Revim Mamalho não podia ser. Oh Fred, bem-vindo, bem-vindo. Eu já estou a aligerar o estilo porque isto entre nós vai ser uma amena cava. Vai, vai, vai. Obrigado por esta oportunidade de participar nas suas conversas e tudo. Eu, na realidade, vim te oferecer um livro e fui, digamos, engajado para esta entrevista que eu muito agradeço e que é melhor ainda do que a ideia de só 100% oferecer o livro. És voluntário à força, mas é assim mesmo. É preciso explicar às pessoas também porque é que eu te ofereço um livro. Não sei se tu queres explicar nesse sentido. Porque tu participaste na construção deste livro também. Sim, sim. Há um pequeno episódio aí, grande, que me ajudou até a desbloquear algumas ideias que eu precisava de discutir nesta história. Eu tenho que adiantar aqui aos nossos ouvintes que eu quando estava a folhear o livro do Fred e sem espanto a folhear a parte sobre a grande substituição, dou de caras com uma citação e uma nota de rodapé e a citação diz o seguinte, escreveu-se que o autor francês, etc, etc. E depois na nota de rodapé cita-se um artigo, a fonte, que é neste caso um jornal, mas não se cita o autor. O Fred, quem é que escreveu esta coisa? Escreveu-se, afinal, quem é que escreveu isto? Quem escreveu foste tu, Duarte. Eu só, eu digo, eu acho que na altura, quando estava a escrever esta parte, eu disse olha pá, eu vou-te citar, mas não vou-te mencionar o teu nome. Pronto, para ficar assim mais ou menos protegido. Mas afim ao cabo estamos aqui a assumir, porque realmente não há muito o que assumir. Eu vou-te explicar o porquê. Na altura eu estava a tentar encontrar uma voz para o tom de que o livro iria ser. Isto é um livro complicado. Jornalisticamente as conspirações confundem-se com teorias da conspiração. Eu detesto as teorias da conspiração. Porque as teorias da conspiração são sinais de que não houve trabalho jornalístico feito. E as coisas ficam a parar no ar, como se fosse uma curiosidade, e até algo que não se deve por aí e que é uma mentira. Quando na realidade são factos que encerram questões que estão pouco esclarecidas e que requerem então aí sim uma intervenção jornalística. E quando falamos então, por isso é que dá aso a conspirações. E as conspirações existem a todo momento. Nós estamos sempre a conspirar, ou seja por uma boa causa ou por uma má causa. A nossa democracia hoje, o 25 de Abril, foi uma conspiração. É verdade. Oh Fred, deixa-me só interromper-te porque eu não resisto a dizer uma coisa. Aqui estamos inteiramente de acordo no seguinte. É que há duas coisas que eu hoje não suporto e são elas as teorias da conspiração e a geopolítica. Muitos ficarão espantados, os que me conhecem, por ouvirem em especial a segunda disciplina. Mas passo a explicar de forma sucinta. As teorias da conspiração, porquê? Por um motivo principal. É que invalidam, são disparates, são simplismos, que invalidam toda e qualquer análise séria de conspirações que, como bem disseste, existiram, existem e existiram sempre. Em relação à geopolítica, que é uma disciplina, olha, lembro-me do nosso querido professor Bessa, uma disciplina auxiliar importantíssima, ótima para melhor compreender determinados fenómenos, transformou-se hoje naquilo a que outros já chamaram, lembro-me do Adriano Xanca e outros, chamaram o geopolitismo, ou seja, transformou-se uma justificação moral para tudo e mais alguma coisa. Ora, isso não são conversas sérias, não é análise propriamente dita, por isso a mim pouco me importa e neste momento até me enerva. Mas bom, Fred, voltamos aqui ao teu livro. Deixa-me dizer-me uma coisa em relação ao formato, porque há pouco, antes de começarmos a gravar, estávamos a falar nisso. Eu sei que os hábitos de leitura mudaram muito, em especial os do grande público, as pessoas gostam de ler coisas mais curtas, mais rápidas, bom, o estilo com que escreves é o filho direto do jornalismo, por isso sempre tiveste o jeito para agarrar o leitor, mas aqui podemos dizer que isto são pequenos ensaios sobre estas conspirações, aquilo que tu chamas de várias conspirações, já lá vamos a elas, mas que me dizes aqui do formato e se achas que funcionou, que reação é que tens tido? Vou-te dizer, acho que nunca me tirei nenhuma inconfidência se eu te disser como é que nós, por exemplo, fizemos o pouco capítulo da grande substituição. Portanto, eu precisava, lá está, o primeiro capítulo de todos é a grande substituição e que é um tema muito complicado de abordar sem que tu tenhas uma necessidade de mostrar uma posição. Exigem-te logo qual é a tua posição. És contra ou és a favor da teoria de que existe uma grande substituição das pessoas? E se tu és a favor, és imediatamente pelo mainstream, és apelidado logo do teorista da conspiração, que é o que acontece quando alguém, por exemplo, no Parlamento, na Assembleia da República, utiliza essa palavra, como já foi o que aconteceu, e que os jornalistas imediatamente dizem este determinado político está a apoiar uma ideia que é uma teoria de uma conspiração. Ora, isso interessou-me e quando eu estava a investigar havia um livro que eu me lembrei que tu tinhas citado há muitos anos, há alguns anos, num post que tinhas posto no Facebook e contactei-te porque era muito difícil de encontrar esse livro. E a ver se tu tinhas então uma cópia, que tu me providenciaste uma cópia dessa obra, que é a obra, o acampamento dos santos, Le Chant. Depois Le Con des Saints, do Jean Raspé, que é um livro que eu, além de gostar muito em termos de obra literária, que é um romance formidável, muitíssimo bem escrito, eu o considero um romance premonitório. Mas bom, e deixo aqui ao leitor... Ah, e aliás, além de ter havido uma tradução portuguesa desse livro, nos anos 70, o que não deixa de ser notável, até pela Europa América, não é? O velho Lion de Castro ia publicando umas coisas interessantes, mesmo assim. Que desapareceu. Tive que encontrar também, fui procurar depois uma cópia na Biblioteca Nacional, que foi o único sítio onde eu encontrei até agora, para além daquela que tu também disponibilizaste para consulta. Portanto, tudo isso foi um passo, porque esse livro estava mencionado num discurso em 2022 da Universidade de Verão, do Victor Orban. O Victor Orban propôs às pessoas, aos seus jovens, de lerem esse livro. Teve uma reedição, em França pode-se comprar o livro, mas em Portugal a tradução portuguesa de 77 desapareceu, não existe, não existe na nossa sociedade este livro, para que nós possamos discutir aquilo que é uma ficção, mas que é uma ficção permonitória. E é aí a frase que tu utilizas no texto do Diabo, que eu achei bem, que quando morreu o João Raspel, ele diz que ele teve a sorte de ver em vida a concretização da sua profecia. E a profecia dele é isto, é a grande substituição. Portanto, na realidade, a grande substituição não é uma ideia de hoje, não é uma teoria da conspiração. é algo que já estava na mente e na agenda política a possibilidade de acontecer e que estão a deixar acontecer. E o deixar acontecer é mau, quer para as pessoas dos países para onde está a haver uma imigração massiva de pessoas cujos valores culturais são completamente diferentes, e é mau também para aqueles que chegam porque não têm grandes condições de trabalho. Nós é habitual vermos agora na paisagem urbana bicicletas paradas em jardins com pessoas de outras culturas à espera das migalhas que nós lhes vamos entregar com uma encomenda de comida, por exemplo, a casa. Essa grande avanço da tecnologia digital que permite, digamos, todas estas grandes decalagens na economia dos países. E, portanto, é este o rumo que nós estamos aqui a levar. Portanto, isto já nem são conspirações, são conspirações para quem as quer, digamos, acreditar, como a antiga teoria da conspiração. Não, isto já são concretizações de actos conspiracionistas que é preciso realmente identificar e ter a coragem de os debater de uma forma clara, sem essa carga negativa da teoria da conspiração. Ora, Fred, bem aqui, bem isto, se tivéssemos combinado acho que não seria melhor. Eu já agora queria também, bem, tu sabes a minha posição, outras pessoas saberão também, mas convém esclarecer uma questão naquilo a que se chama a grande substituição. Pronto, como tu bem dizes aqui, o termo vem do Renaud Camus e, pronto, e de uma... Sim, tu dizes isso no livro, mas há uma questão muito importante em relação a isto, é que quem quer descredibilizar essa síntese de um fenómeno, acusa automaticamente Camus e qualquer pessoa que utilize o termo, como tu bem disseste, como partidários do campo do mal, a encarnação do mal, quase numa análise, não política, mas teológica, de um fenómeno que é sociológico, é inegável, é visível, quanto mais não seja. Agora deixo-te algumas curiosidades. Isto não tem nada a ver, aliás, quando querem descredibilizar dizem logo que acham que há uma, não sei, as velhas teorias de idiotas, que há meia dúzia de pessoas que estão a conspirar algures para fazer, não é isso, às vezes os fenómenos acontecem por, não é, normalmente acontecem por vários motivos e neste caso até são, eu recordo às pessoas, são muitas vezes incontrolados por aqueles mesmo que os desejam, atenção, e como muitas vezes os efeitos contrários. Ora, vou lembrar só aqui algumas contradições de que gosto especialmente, não é, e penso nos nossos amigos das esquerdas, os nossos amigos das esquerdas, que são os primeiros a dizer que não há cá grande substituição nenhuma, isso é tudo uma fantasia, não é só da extrema direita hoje, é só da ideia da direita, porque para eles, aliás, nem há grande distinção, não há grande substituição. Ao mesmo tempo, eles dizem que é ótima a vinda em massa de população imigrante para Portugal e para a Europa, ou para o Ocidente, ou para onde for, seja onde for não, porque há certos países onde eles não a defendem, porque isso é enriquecedor, lá vêm as balelas do enriquecimento cultural, do não sei o quê, não sei o que mais, mas, curiosamente, esses nossos paladinos dos direitos laborais são aqueles que fecham os olhos, como muito bem disseste, ao neo-esclavagismo que nós vemos desses entregadores de comida e de tudo e de mais alguma coisa, que ainda por cima, que são a relé que trabalha para as grandes multinacionais que essa esquerda diz substituir, enfim, contradições, atrás de contradições. Oh Fred, eu até desafiava um dia a escreveres o livro, não era das 10 contradições, era das 100 contradições do mundo atual, mas bem, isso é uma piada sem graça, mas era só entre nós. Fred, e saltando a grande substituição, porque acho que já falámos tudo e também não vamos só ficar sobre isso, dá-nos aí mais duas ou três destas que analisaste e que pareçam as mais interessantes. Olha, o fim do dinheiro físico, preocupa-me, é uma situação que transformar apenas o dinheiro digital, é uma solução que não vai, não augura nada de positivo para a humanidade em si, é criar uma prisão virtual em que todos os nossos, oficializar todos os nossos actos privados podem ser seguidos e traçáveis, é o fim de uma privacidade que nós ainda podemos, se calhar, ter na nossa própria mente, saber a quem presentear, com o que presentear, ou a compra anónima de algo que não seja, obviamente, ilícito, é sempre um acto que deve ser de preservar. Portanto, nesse momento, a partir do momento em que tu possas só pagar com dinheiro digital, para além do perigo tecnológico que isso possa representar em algumas situações, eu lembro-me, há uns tempos um apagão tecnológico, em que só podia comer nesse dia quem tinha dinheiro físico. Por exemplo, é um exemplo. Agora, imaginemos que isso se torna uma norma, em que pode ser servido para te punir, sem julgamento prévio. Oh Fred, a esse propósito eu recordo, até pela questão dos livros digitais, e eu, ao contrário do que possam pensar, sou um homem do papel e vivo entre livros, mas consumo também livros digitais, naturalmente, hoje em dia, e tenho um Kindle e essas coisas todas, mas recordo-me que um certo autor, não adianta aqui dizer o nome, até porque não foi o único, viu livros dele censurados, censurados, hoje não se diz essa palavra, diz-se retirados da Amazon, e consequentemente retirados dos aparelhos de cada pessoa que os tinha comprado. Ora, isso só significa uma coisa, não tínhamos comprado o livro, tínhamos pago os direitos de o ler, ou não sei qual é a forma jurídica que se aplica neste caso, mas lá está, o mesmo pode acontecer ao dinheiro virtual, ou outras coisas. Esse exemplo do livro é extraordinário, porque tu na realidade, quando compras um livro, ele passa a ser a tua propriedade, e portanto, se mesmo digitalmente ele pode ser apagado sem a tua autorização, foi-te roubado da tua estante, em casa, alguém entrou em tua casa, foi vasculhar na tua estante, descobriu um livro que tinhas lá, um livro já raro, porque agora está fora do mercado, que era teu, que tu gostaste de te ler e tudo, e que é tu que decides se o queimas ou o guardas, não é? É a tua pessoa, a tua consciência, ou foi escrito, foi publicado, na altura, era legal vender e tudo, não resultou nenhuma ditadura, não foi escondido debaixo de um balcão, e depois arrependem-se de o ter vendido, e vão, como uma polícia, a casa, a tua casa, com um mandato, ou então, pior ainda, e entraram sem te pedirem autorização e tiraram-te e roubaram-te, porque tu chegas no dia a seguir, vais a tua estante virtual e realmente, fisicamente, não tens lá nada. Parece que o Guy Montag ganhou vida e que o Fahrenheit 451 se concretizou. É concretizado. Bom, lá estou eu com as minhas referências, mas, bom, e pode ser um exagero, mas há possibilidade disso, não é inevitabilidade, mas há possibilidade. E outros casos, Fred? Outros casos. Eu falo aí também da inteligência artificial, no transumanismo também, nessas situações. Hoje em dia vamos ter aqui uma grande discussão no futuro que é, devemos utilizar a ética, até que ponto é que a ética médica vai permitir o acompanhamento da possibilidade da inteligência artificial e das novas tecnologias de prolongarem a vida de uma pessoa. Até que ponto é que será ético ou não manipular geneticamente as futuras pessoas? Estamos a criar, somos nós a assumir o papel de Deus ou estamos a criar semideuses? E aí eu cito até que isto já não é uma coisa nova, das novas tecnologias, já não é o Elon Musk que quer isto ou outras pessoas que estão a fazer isto e a trabalhar para isto, como se fosse uma grande ideia, mas isto já são coisas que a ficção científica há muito tempo trazia. E então Frank Herbert, do Dune, já tinha um livro chamado Os Olhos de Heisenberg, onde ele falava precisamente de seres humanos que viviam cerca de 400 anos, porque eram preparados para isso geneticamente, enquanto outros seres eram preparados para ter uma vida curta e não terem direito sequer à reprodução, enquanto isso havia um terceiro elemento que eram seres humanos que conseguiam prolongar a sua vida não através da genética mas através da robótica. E portanto nós hoje em dia temos esta toda manipulação que entra também na questão das vacinas, na nanotecnologia, em todo o avanço que nós estamos a fazer e que a grande discussão de próximos 100 anos vai ser a ética médica associada a estas grandes questões que temos de transumanismo, da inteligência artificial, do chat de GPT. No capítulo do chat de GPT eu faço uma entrevista ao próprio chat de GPT, onde pergunto se ele está a pensar de destruir a humanidade, se é possível. A resposta é muito diplomática, mas não deixa de dizer que há lá uma frase que ele utiliza, vamos tentar evitar consequências indesejáveis. Está feito o aviso da máfia do chat de GPT, daquilo que nós fizemos. Claro que nós, seres humanos, podemos ser muito responsáveis e somos nós que, digamos, ainda temos o poder de dizer à máquina como é que ela deve funcionar, mas como nós é mais fácil nós enganarmos e a máquina está sempre correta, a máquina nunca se engana, portanto todos os erros que a máquina fizer são erros humanos e se o ser humano não quer acabar com o ser humano, por assim dizer, mas é propenso ao erro, obviamente vai acabar com o ser humano porque vai ser um erro. E portanto é um erro que queremos evitar ou não vamos conseguir evitar. E portanto é mais uma questão que os próximos 100 anos vão ter que... Quando eu digo 100 anos é para fazer o jogo de palavras com as 10 conspirações, obviamente, mas 100 anos é um período muito curto já à medida que a evolução humana vai sendo exponencial. E portanto toda esta situação vai sendo exponencial. Aliás, o próprio livro tem também 7 biografias de 7 personalidades, que foram personalidades que influíram e vão influir, já são pessoas que já não vão viver os próximos 100 anos, mas as suas ideias e aquilo que eles construíram é que vão perdurar. Falo, por exemplo, de um Soros, de um Klaus Schwab, da sua questão de Davos, o Klaus Schwab que é associado a uma palavra que é, no futuro não vais possuir nada e serás feliz, não serás proprietário de nada e serás feliz, que é a questão, por exemplo, não serás proprietário dos livros que compras, por exemplo, mas terás ser feliz porque não tens outro remédio, se calhar. Portanto a felicidade é editada por estes senhores, eles sabem o que é que nos vai fazer feliz, não estão minimamente interessados noutras questões filosóficas e portanto é muito preocupante, por exemplo, um Bill Gates ou um Jorge Soros que com o seu dinheiro conseguem manipular ideias e políticas e criar também agendas jornalísticas, porque o dinheiro é que diz, é que financia, que programas é que de televisão é que podem ser válidos, que perguntas é que devem ser direcionadas para obter então um certo financiamento para um determinado programa de rádio ou de televisão ou uma série de artigos favoráveis a este ou a determinado assunto, muitas vezes nem sequer com a indicação de que são publicidade, mesmo já assumidamente quase jornalísticos, mas porque são temas que dizem que a sociedade quer discutir e portanto esse dinheiro é que vai ser e a partir do momento é que uma pessoa que tem muito dinheiro e com a capa da filantropia diz o que é que está certo e o que é que está errado, o que é que nós temos de pensar, o que é que nós não pensar bem, se pensarem contra mim nem sequer vamos discutir, já estão a pensar mal. Alfredo, eu agradeço-te e já estou a tratar por Fred porque isto é uma conversa entre amigos, Frederico, agradeço-te e acho que esta conclusão foi perfeita neste sentido, eu vou sublinhar uma expressão que gostei especialmente, sob a capa da filantropia, isto acho que as pessoas sabem muito bem que às vezes cheio de, aquele que aparece sempre muito bem vestido, bem falante é aquele que melhor nos engana e por fim a distinção entre um grupo de pessoas que se arroga dizer aos outros o que é o bem e o que é o mal, primeiro como se essa distinção fosse assim tão clara, eu sei que estou a falar com um Nietzscheano e em segundo lugar como se eles próprios pudessem fazer essa distinção, o problema é que não totalmente mas de facto alguns têm meios e conseguem chegar a vias de facto de condenar ideias como temos visto hoje. Bem, esta parte da entrevista, digamos assim, que eu gosto mais de considerar uma conversa que foi, chega ao final, recordo aos nossos ouvintes que o Frederico Duarte Carvalho acaba de publicar 10 conspirações para os próximos 100 anos da grande substituição ao transumanismo e à terceira guerra mundial, é um livro que aconselho a todos e agora que estamos já na reta final, Frederico pedia-te, como peço habitualmente aos meus convidados, uma... pergunte-te que livro estás a ler ou que pretendes ler, que filme visto ou que pretendes ver, umas conselhos ou sugestões culturais que queiras fazer. Eu acabei há uns tempos de ler um livro, agora estou a ler um, mas como ainda não acabei de o ler, não vou mencionar esse, mas acabei de ler o livro do Kurt Vonnegut, o Pequeno Almoço de Campeões, que é um livro extraordinário, escrito em 1973, que deve ser sempre lido o Kurt Vonnegut, é um autor que agora começa a fazer cada vez mais sentido, as suas ideias pós-segunda guerra mundial, a sua posição anti-guerra, começam a fazer cada vez mais sentido nos dias de hoje, também já o faziam naquela altura, em particular, mas hoje em fim, vemos que nós como seres humanos não evoluímos assim tanto quanto isso, portanto, o Kurt foi agora publicado, também tem um outro anterior a este, que é A Cama do Gato, e que também recomendo, são os dois últimos livros que eu acabei, que eu li. Por fim, vi recentemente um filme, embora em termos de qualidade cinematográfica não esteja ao alcance daquilo que nós estamos habituados, obviamente, é um filme ligeiríssimo, uma comédia ligeiríssima, despertenciosa, embora tenha uma atriz que já teve algumas pretensões, a Scarlett Johansson, e o Woody Harrelson, e o Chasey Tatum, mas que chama-se Fly Me to the Moon, Leva-me à Lua, e que tem piada porque é uma conspiração, daquelas que nós sempre ouvimos falar, que é sobre a chegada do Homem à Lua, foi um filme ou não foi um filme, foi encenada ou não foi encenada, e o livro, o filme mostra ali uma perspectiva interessante em que realmente houve um filme que estava a ser feito, mas depois esse filme não foi usado, e aquilo que nós vemos foram mesmo as imagens verdadeiras, e não foi necessário usar o filme. É uma forma interessante de dar a volta ao assunto, em que diz, sim, realmente têm razão aqueles que dizem que houve um filme, mas não têm razão porque o filme nunca foi realmente exibido. Acaba por ser muito interessante, porque era um bocado que aquilo que quando eu dizia, quando eu comecei a falar do caso da morte da princesa Diana, em que as pessoas diziam, não, não pode ter sido, e tal, e eu disse, epá, se tu achas que não foi, então eu só te digo uma coisa, se calhar foi mesmo um acidente, e o comando para a matar estava na curva a seguir e não foi preciso, porque ela morreu mesmo por acidente, mas eles estavam lá para a matar. Muito bem, Fred, bem, esse livro do Vonnegut nunca o li, nem o conhecia, olha, fica a dica. Quanto ao filme, lamento, não vou seguir o teu conselho, não é filme que me chama a atenção minimamente. Não, eu dos livros queria falar de dois livros que li recentemente, um tenho pena que não esteja traduzido, porque seria muito útil para, em especial para os mais jovens, mas não só, eu como sou um homem que gosta do back to basics, como se diz, é um livro do Julien Rochedi, que se chama Nietzsche l'inactuel, e é uma belíssima introdução ao pensamento de Nietzsche, que se podia, que posso sintetizar como Nietzsche visto da direita, e que desfaz muitos mitos, mas feito num estilo acessível, mas muito bem feito. Eu não esperava tanto desse livro, e por isso é que o recomendo aqui, gostei especialmente desse livro. Eu sei que está traduzido em alemão, por exemplo, não ajuda muito para os nossos ouvintes, mas, bem, em português não tenho sequer grandes esperanças, os leitores de francês... Sim, Fred, eu entendo, mas os nossos ouvintes duvidem. Agora, queria falar também de outro livro que... Olha, já agora, então deixa-me só introduzir um outro livro, que percebi ontem, que tu vais gostar, sei que vais gostar, que são os Le Carnet d'ERG, é um livro de uma investigação, exatamente, eu já li algumas páginas e achei interessante, é uma investigação jornalística ao livro, à agenda telefónica do RG, quem eram as últimas pessoas que constavam na sua lista de 1973, e portanto, a partir desses nomes dessas pessoas, traçaram um retrato psicológico do RG, é formidável, o RG ainda tem tanto para dar, e estão a sugar, mas pronto, mas é mais uma abordagem interessante, quanto mais não seja literária, jornalística, independente de ser da RG ou não, que se pode ver o que é que sai dali de uma leitura de um livro sobre uma agenda telefónica. É, pá, bem lembrado, bem lembrado, Fred, bem, nós somos ambos tintinófilos, por acaso um amigo meu já me tinha enviado a capa desse livro, eu ainda não o tenho, mas tenho que o mandar vir ou encontrar, bom, o segundo livro que eu queria falar, é um livro que se chama O Rapaz Selvagem, é do Paulo Cognetti, o Cognetti é um autor italiano que escreve livros sobre montanhas, subida às montanhas, vida isolada, é um tema que eu gosto especialmente, eu já falei nele num podcast anterior, por causa da passagem ao cinema do primeiro livro dele chamado As Oito Montanhas, o filme é muito bom, este livro eu gostei, mas há alguns aspectos que eu, bom, não gostei especialmente, enfim, isso dava asa a uma conversa mais longa, mas no geral o livro é bom, eu aconselho para quem gosta de livros de montanha, da ideia da fuga, aliás o livro é dedicado ao Christopher McCandless, e ele cita o livro do John Krakauer, por isso, bem, quem gosta desse estilo gostará deste livro com certeza. De cinema, eu tenho visto pouco, mas quero deixar aqui uma ironia, uma piada para mim próprio, ainda por cima estamos a gravar isto no Jardim do Campo Pequeno, estamos relativamente perto do cinema Nimas, ainda é um dos poucos verdadeiros cinemas à antiga em Lisboa, e neste momento passa, eu quando vi o anúncio fiquei muito contente, passa um ciclo do Bergman com cópias restauradas, e fiz logo grandes planos de ir ver uma série de filmes, pois consegui até este momento não ver um único, bem, vamos ver se consigo ver pelo menos um, antes que o ciclo termine, e antes que eu vá para outras paragens, porque como sabes, Frederico, nem sempre estão em Lisboa. Fazes um turismo cultural, vezes aí onde é que irás viajar, vendo quais são os ciclos de cinema que existem nessas cidades, o mundo é teu. Ah, exatamente, olha, Frederico, essa não vai ser resposta porque eu a última vez, no último festival de cinema de Zurique, fiquei motivado e lembro, e porque não ir a apanhar aqui uns filmes interessantes, e claro, depois, eu já devia saber, não é, porque metade da minha vida é passada lá, é claro que com aqueles preços proibitivos daquela terra, qualquer festival de cinema já está fora de questão, porque seria um encargo exagerado e estúpido, que se torna estúpido, mas enfim. Bom, Frederico, agradeço-te, até ao próximo livro, pelo menos, que a gente acha que tem-me convidado, já sabes. Muito obrigado, e espero que esta conversa agrada aos teus ouvintes, e que, pronto, quem quiser depois saber um pouco mais, eu estou no Twitter ou no Facebook, facilmente alcançável, se quiserem comprarem o livro e tiverem alguma dúvida, não hesitem em contactar, ainda sou um homem público. Olha, Frederico, ainda bem que lembras, eu peço a todos que sigam o canal YouTube do Ideias a Contra Corrente, e despeço-me, foi mais um episódio do podcast de Ideias a Contra Corrente, o meu nome é Eduardo Branquinho, até ao próximo episódio. A Contra Corrente, e 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 a Contra Cor